E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma Corrida de GTA que vocês gostam, porque vocês amam, e a corrida de hoje chama a Corrida do Chuck Norris. Tenso, no mínimo, no mínimo é tenso você correr uma corrida que leva o nome desta lenda, deste deus do mundo atual, Chuck Norris. Aparentemente ele jogou nessa pista e ele conseguiu vencê-la em 0,01 segundos, jovens, pois é. Pelo menos é isso que o criador do mapa disse, e vamos ver se ela é digna de carregar o nome deste... Beleza, beleza, se fodeu todo mundo. Sabe por quê? Quando rola isso do checkpoint não funcionar no primeiro, o checkpoint normalmente é no chão. Então tipo assim, pô, tá no chão, foda-se, que todo mundo parou de cima. Só que quando o checkpoint tá no ar, aí os primeiros que passam na rampa, tomam no cu, jovens. Pois é, a corrida ainda é fantasma, dá pra piorar, então assim, não deu nem pra atrapalhar quem veio depois. Cá está o partido, enfim, penúltimo, 27 de 30 pessoas. Vamos caprichar, eu vou me concentrar, calma. O meu bigode, eu fui mexer nele, ele tá coçando. Essa semana eu vou fazer a barba, viu? Pois é, acredito, eu vou arrancar a barba depois de tanto tempo com barba. Eu vou tirar a barba, eu decidi que eu quero fazer a barba. Oh my! Calma, eu não sei como é que eu deveria estar aqui agora, neste momento. Consegui? Fiz o que eu deveria fazer? Acho que sim, hein, ou não? Não sei, a real é que eu não sei. Talvez eu tenha feito, talvez não. Talvez eu tenha me fodido agora, ó. Me fudi, me fudi, me fudi muito hard. Caralho, que pista difícil, velho. Pior que não é tão difícil, não. Eu já vi um método de patifar ali, mas eu vou tentar fazer na raça. Se pá, ela é toda automática. Eu mexi um negócio que não deveria, ó. Vamos ver se pá, se ela é toda automática. Ó, soltei, pá, fiz, entrei, wallride. Wallride aqui, entrei, turtle. Ela é automática, você não precisa fazer nada. É só acelerar e deixar o bagulho acontecer sozinho. Era o finalzinho aqui, ó. Dei uma ajeitadinha só. E já caí perfeitamente no próximo checkpoint. Olha, eu quero parar pra bater palma. Mas eu não tenho tempo. Mas, ó, vou parar. Bate palma pra pista, cuzão. Que rampa foda. Que rampa foda. Sério. Não precisa fazer nada. Você só acelera, você joga no container da esquerda, velho. E solta o controle. É incrível. É incrível. Não é à toa que ela leva o nome dessa lenda do mundo moderno, Chunky Doris. Acho que foi ele mesmo que fez a pista, na moral. Porque ela é realmente incrível. São quatro voltas do modo fantasma, o que facilita um pouquinho as coisas. Vai terminar bem tranquilamente. Se não tivesse no modo fantasma, ia dar raiva. Porque vai ter um otário que vai travar. E eu tava travando ali a rampa, né? Se liga, ó. Me joguei, bati na parede. Tupi, tupi, entrei de ponta cabeça. Saí no All Ride. Virei, encaixei no Turtle. Terminei de descer a rampa. Já bati aqui, ó. Ele dá uma pirueta. Encaixa no All Ride. Só precisa manter aqui na altura. E ganhei mais uma volta. Mano, incrível. Incrível. É simplesmente incrível. Chuck Norris. Chuck Norris está entre nós. É do CCC 10 essa pista aqui, tá? Daqui é triple C lá, foda. Aquele modo que faz pistas incríveis. E hoje ele se superou, jovens. Eu estou impressionado. Essa é a palavra. Estamos em oitavo de 25 players. Vamos torcer pra galera errar pelo menos uma vez nas duas odds aí. Eu já meio que peguei a mãe aqui do bagulho. Realmente você tem que confiar no Deus Chuck Norris. Se jogar na rampa e esperar, velho. Se você tentar consertar, você vai fazer merda. Ó, galera. Tô daqui, ó. Não tem que olhar que tá preso aqui, jovens. Ó, me joguei no container. Pai, entrei, encaixei. Entrou de ponta cabeça. Encaixou no All Ride. Fez o flip. Turtle. Ah, agora eu fui trollado pela pista, jovens. Quem diria? Fui trollado. Calma, ó. Aqui eu preciso me ajeitar. Opa, beleza. Não, 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 não. Ah, é mais fácil dar respawn do que qualquer coisa, né, mano? Agora a pista deu algum errinho de cálculo aí. Essa é a verdade. Foi um errinho mínimo de cálculo, mas que me fodeu épicamente. Deixa eu ajeitar aqui. A galera tá fazendo um negócio muito... Eu devia ter dado respawn, sério. Mas vamos lá, ó. Me joguei aqui. Fãs, desci. To play, to play. Bati aqui na parede. Encaixei e flipei. Não, deu pra fazer. Boa, garoto. Não, no lugar. No lugar. Tá agradável. Tá bonito. Tá maneiro, entendeu? Corrida Chuck Norris aqui pra vocês, senhores. Temos mais uma volta. Eu acho que você já devia deixar seu joinha porque foi incrível. Sério, eu fiz de maneira incrível ali a rampa. Se eu tivesse... Mano, sabe qual que é a real? Se você lotar uma sala de gringa e fizer isso aqui de first, mano. Você tá feito. A galera vai só babar só. Porque assim, é muito foda. É uma pista muito foda mesmo. Olha! Tô de queixo caído, jovens. Tô impressionado. E o nariz não para de coçar por causa do bigode. Cacete. Tá na hora mesmo de cortar esse bigode. De arrancar essa barba de Mad Max. Vamos lá de novo, hein, ó. Se ligou, eu me joguei aqui. Bati aqui. Pants. Opa! Errou! 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 Dá pra patifar isso aqui? Não. Eu tenho que tá patifado, velho. Mas não dá, não. A pista é boa, não precisa patifar. A verdade é que não precisa patifar. Se não, não precisa fazer ela muito rápido, mano. Aqui, ó. Encaixou, bateu, plá. Opa! Ih, encostei na analógica aqui. Não devia ter feito isso. Mas não deu certo ainda. Entramos. Encaixou no Turtle. Encaixou na segunda rampa. Flipou. Bati. Consegui. Sexto lugar, senhores. Sexto lugar. Tá muito bonito. Tá muito maneiro. Estou honrado de correr a corrida do Chuck Norris. Obviamente não bati o recorde desta lenda, deste deus em terra. Mas foi realmente muito divertido. Gostou? Joinha favorita. Se inscreve. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patof. E até a próxima. E valeu!